LUCAS MEDROSA O Pedrosa é tudólogo Ou seja, o que é uma pessoa que é tudóloga? É um cara que tem opinião pra absolutamente tudo Ele é uma pessoa que muitas vezes fala muita merda? Sim! Mas, ele tem uma opinião formada sobre tudo Então eu quero que vocês comentem qualquer coisa aí no chat Qualquer assunto do mundo Que a gente vai dar a nossa opinião pocket Pedrosa, qual a sua opinião sobre... Laptop Notebook Cara, eu acho que facilitou bastante a vida das pessoas aí Tipo assim, mas é vagabundo, tá ligado? Vai ser uma parada que Que vai demorar 3 anos 3 aninhos e te deixa na mão Não tem jeito, 3 aninhos e te deixa na mão Peça a cara Então o bagulho é montar o computadorzinho Tem em casa, inclusive... Que dure mais de 6 anos na moral, tá ligado? Não tem, pô, não tem Insetos Odeio, moleque, tô longe, vai tomar no cu Não devia nem existir Ah, mas tem a cadeia alimentar Não existe, não existe Inseto não existe Pra mim era pra acabar todos, 100% Nenhum vale a pena Pô, não existe Sua opinião sobre ferro de passar roupa, Pedrado? Pô, eu sou totalmente adepto ao ferro, mané Tipo assim, tem muita gente que vem nesse movimentinho de Ah, não é mais pra passar roupa Adepto! Eu sou ferro, mané Eu sou ferro Pô, a massa... Ó, hoje, por exemplo Eu fui cortar o cabelo Caralho! Depois eu fui... Escuta, escuta Escuta, porra Escuta Fui cortar o cabelo Depois eu fui ao shopping Um dos princípios da minha vida É o flerte, né? Tem minha mulher, Carol Porra, amo minha mulher Todo mundo sabe Mas, irmão, o flerte... Tá pisando em ovos de uma maneira, assim, impressionante agora O flerte é um dos princípios da minha vida Irmão, fui ao shopping Camisa botei aqui rapidinho Porque a gente tava atrasado pra cortar o cabelo Ninguém me olhou, irmão Toda amassada O ferião Ferião No flerte... Foi, porra A camisa toda amassada, filho Ninguém me olhou Porra Aí, porra Cabelo na régua Cabelo na régua Não teve um olhar Aquela olhadinha Que a mulher... Caralho! Hum... Gostosinho esse aí, hein? Gostosinho Não teve, irmão Não teve, irmão Foi o ferro, pô Se você sai passado, irmão É outro olhar Tô pedindo sobre o sistema carcerário Ah... Não, aí foi... A gente vai entrar numa... Não, não, não Tem versão pocket É versão pocket Aprofundamento, pô O sistema carcerário brasileiro Principalmente é uma vergonha, pô Vagabundo tá... Tá... Preso lá Sem ter feito porra nenhuma Racismo purinho Não existe, pô Racismo purinho Ah, mas Pedro Tem gente que fez Tem gente, pô Mas tem uma... Gente pra caralho Que não tem acesso a porra nenhuma Ah, o maluco vai voltar mudado Não vai, tá ligado? Pô, não vai, irmão Caralho, maluco Convive com inseto Não passa roupa Tá preso Vai voltar pra sociedade reformado Como, irmão? Não tem como, pô Sobre pintar o cabelo Pô, sou a favor, mané Mas como eu tô ficando careca Não dá pra mim, tá ligado? Calma aí, calma aí A gente tem dois vertentes aqui Uma é pintar o cabelo grisalho Que aí é o que eu imagino que vocês estão falando sobre isso É... Mas a outra é... Cabelo roxo Entendeu? Não, não dá, não dá Não ando de moldada no shopping Eu não ando de moldada no shopping Cabelo roxo, não ando Não anda comigo Não anda Ah, é uma perda Mas, pô, maluco Não anda Não anda de cabelo De moldada comigo no shopping Tua opinião sobre banco digital Sou a favor Banco digital, porra Acabar com esse monopólio dos vagabundos aí Desses bancos Que só fodem a gente com taxa pra caralho Irmão, eu pago Eu tenho um banco aqui Um daqueles tradicionais Eu pago 35 reais Só pra ter uma conta Moleque, isso é inacreditável Pagando... Eu tenho uma conta de pessoa... De empresa, né? Oitenta conto por mês, pô Porra, não existe Tá ligado? Que isso, cara? Aí vagabundo Porra Caramba Tá quebrando as vidraças Isso é vandalismo Vandalismo é o caralho? Tem que quebrar mesmo Que isso, cara? Tua opinião sobre Cerveja sem álcool? Pô, esquece, pô Bebe sem álcool, bebe Coca-Cola, irmão Cerveja sem álcool Eu não consigo entender O bagulho da cerveja É ter álcool Tipo assim... Relógio, pô Eu bato numa tecla Eu não sei se a gente já falou isso aqui Eu não sei Eu bato numa tecla Se cerveja, vamo lá Em vez de cerveja ser álcool A cerveja é um refrigerante Com o mesmo gosto Ninguém ia beber esta porra Moleque, não existe, pô Não existe, tipo assim Até mineirinha é melhor que cerveja, pô Tua opinião sobre bermuda jeans Chega, bermuda jeans chega Na verdade só Pra mim só existe bermuda jeans na vida Ou taquetel de ir pra praia Pra praia, beleza Agora, vou botar uma taquetel aqui pra ir pra Porra, pro shopping Tu gosta de quê? De cargo? De pano? Não sei explicar É tipo... Porra, tu usa a bermuda jeans, cara Não, não é jeans Não é azul Sei lá, eu não sei explicar Eu não sei o nome É cargo, pô É cargo, as bermudas que tu usa são cargo Mas a cargo é mais longa É mais feia, não é? Não É, eu acho mais feia porque eu não uso Eu acho, porra, mexilhota Mas, tipo, jeans é o padrão, caralho Taquetel que não dá, irmão Taquetel esquece, pô Taquetel é praia ou piscina Ou, caralho, academia no máximo Moleque, o que eu encontro de mexilha na academia Pra quem não tá ligado com essa coisa de linguagem O que é mexilha? Mexilha, cara É o lerdão É o famoso lerdão É o cara que faz tudo errado É lerdão, pô Que tu olha assim e fala Que que é isso, irmão? Esse aí nunca bingou na noite Nunca, nunca Fala lerdão Não é do jogo, entendeu? O mexilha é isso, mais ou menos Só pra galera entender Sua opinião sobre papel higiênico? Pô, é totalmente ideal na nossa vida, né? Mas então Ah, mas eu... Calma aí Mas, moleque, vai que eu vou dentro nesse ponto É aí que tem um amigo nosso Quando ele caga Em 100% das vezes que ele faz cocô Ele toma banho Ele não usa papel higiênico Eu também Pô, aí não dá Eu também, pô Pô, Pedrosa Todas as vezes que você caga tu toma banho, meu chapa Irmão, existe uma coisa chamada badalhoca Porra, e assim Vou revelar aqui Infelizmente eu tenho uma cavidade anão um pouco peluda Então... Ah, mas aí... Aí é nojento Aí é que é o ponto É isso que eu tô te falando, pô Aí é nojento pra caralho Caralho Vazo, banho Vazo, banho Vazo, banho No máximo aquela empinadinha aqui, ó Lavadinha aqui só pelas costas, tá ligado? Mas tem que ter, pô Tem um amigo meu que chama isso de banho checo O maluco vai lá e fala checo, 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 checo É isso, pô Não, não tem mistério E tem uma porra também que é mó adianto, né? O famoso chuveirinho de cu É aí que eu queria chegar Substituir Substituir Esse amigo nosso não Substituir, pô Esse amigo nosso é banho, sabonete no cu toda hora, pô Não, não é possível, pô Toda hora Só se ele sua e outros cagando Porra, porque ele falou não, mas não dá Não, não dá Fica cocô Como é que deve ter se ouvido algum trabalho na vida? Não, não fica E aí fica nessa porra o tempo todo A verdade é essa Cara, sua opinião sobre relógio de parede Pô Celular, computador, relógio de pulso, a porra toda Mas também deve ter alguma grife pra essa porra Olha, eu sou um designer de relógio de parede É Esse aqui deve ter, deve ter Isso que me deixa puro Nunca vou ter um relógio de parede na minha casa Nunca, nunca, nunca Jamais Cara, eu acho que isso é indicável em casa de rico excêntrico Esses ricos que... É Piroca, que tem 10 mil reais, um espelho de 6 mil Isso Ou na casa de... Milionário É, ou na casa de tia, daquele relógio dos pássaros É tipo a tia de... Isso Ah, beleza, tia Sua opinião sobre ovo de páscoa Pô, esquece, pô Cara, pra caralho O bagulho... Não tem como, 2021 Esquece Moleque, que que é isso, cara? Caralho Esse ritual, coelhinho da páscoa Ninguém mais acredita nessa porra, não Criança agora tem uma porra de um celular Que ela vê qualquer coisa que ela quiser ali Escreve rapidinho Existe coelhinho da páscoa? Não Não existe Vagabundo, ó Cabou E vagabundo tá cobrando 70, 80 conto no bagulho Que é oco, filho Que que é isso? Pô, e tipo assim, tu vai lá Vai na loja americana uma semana antes da páscoa Tu compra, sei lá, 5 barras por 5 reais cada E é bem mais chocolate do que a porra do ovo Duas barras e duas caixas de bombom, acabou, pô Bagulho bem melhor Acabou, esquece Acabou, esquece Prova de tudo, entendeu? Na caixa de bombom, não Tá maluco, pô Tá maluco Sua opinião sobre Galvão Bueno? Respeito muito Respeito muito Respeito muito Acho que, porra Maior da história, pô Maior da história Maior comunicador esportivo da história É, não tenho dúvida alguma, assim Porque, tipo assim, não é que ele seja o melhor Mas ele é o mais marcante, pô Ele é o mais marcante Pra mim é o melhor de longe, pô Ele é o mais pica, tá Então, é que Eu, entre outros Entre outros quesitos, né Ele tem uma experiência que faz ele ser o melhor Mas, por exemplo Porra, tu vai ouvir o jogo com o Galvão hoje? Tu ouve pelo Galvão Mas tu não ouve pela informação que ele vai te dar Ou alguma porra dessa É porque ele não precisa disso, né Mas, tipo assim É qualidade, tá ligado? Eu nunca achei o Galvão um jornalista foda pra caralho Que consegue te munir Que consegue estar por dentro de tudo que ele fala ali Tanto é que, porra Tem várias pélulas do Galvão Como é que é o jogo da seleção brasileira E da Copa do Mundo Porra, a cara falando besteira Mas, pô Como comunicador Moleque, não existe Não existe A nossa É, a vida do brasileiro Ela gira Principalmente que acompanha esporte Em momentos marcantes do Galvão Bueno Ô, Pedro A sua opinião sobre automobilismo Pô, deixa eu começar aqui Pô, qual é, rapaziada? Tá de sacanagem 2021 Dirigir carro, pô Bagulho, pô É dirigir carro Num bagulho circular, pô Todo... Pô, meu camarada Não tem como mais Esse golpe também O pessoal fica caindo em 2021 Correr, pô O único pra mim é o Hamilton E depois de resto Vai pra puta que pariu Tua opinião, Pedro E dirigir carro Rápido pra caralho Correndo risco de vida É De rolé De rolé Tipo assim De rolé Ah, eu vou, eu vou Eu quero velocidade Meu Deus Porra, não é possível Tipo assim, Hamilton O esporte Elitizado, pô Pra você começar no bagulho Tem que ser milionário Entendeu qual é a parada? Moleque Não tem uma escolinha de kart Acessível Acessível Não tem Não tem Eu moro na zona norte do Rio Não tem escolinha de kart acessível O mínimo, meu parceiro É o preço de um crossfit No mínimo É por aí É É preço de crossfit É preço pra cima Aí fudeu, porra O coroa Tipo assim Daqui da favela Vai levar o filho dele Pra andar de kart Todo final de semana Não vai, irmão Como? Bota o moleque Ele é na terrinha Trinta conto Ele começa a jogar bola A sua opinião sobre o Usain Bolt Fica, pô Absurdo Tá maluco, moleque Absurdo Absurdo Deve ter maior rolão, filho Tá maluco, caralho Eu acho que ele tem, mano Acho que ele já viu Algumas É, já tem um bagulho desse, né Short colado Uma rola Verdade Verdade Ele com uma caminheira Não, e tipo assim Traiu a mulher dele Eu acho, com uma brasileira Que é chamada Jardim Bolt, se eu não me engano E voltou pra mulher E é pai do filho da mulher agora Impressionante Não, e tem um bagulho assim Que a gente tem que falar aqui Que vagabundo tem que legalizar A manjada de rola, irmão Pô Não é porque a gente gosta Vamos lá Não é porque a gente gosta Acabou o exam-bolt Tua opinião sobre manjada de rola Tem que legalizar, irmão Não é porque a gente gosta Acha Irmão, caralho É um bagulho assustador Assustador Porque tem gente que tem 10 Tem gente que tem 22 Caralho O maluco mete um calção aqui Vamos ser sinceros Uma mulher hétero Uma mulher hétero, beleza? Pô Ela vê uma outra mulher Que também tá lá Passa Ela vai olhar pro peito da mulher Ela vai olhar pra bunda Porque porra Tá ligado Olha, tá ligado Reconhecer na frente Agora O homem hétero Olha um outro cara hétero Pô, mano Que tal de sunga Tu vai olhar pra pica dele Não tem jeito, tá ligado Não tem como O maior pacotão, filho E aí, porra Vem a resenha, né Caralho O maior pacotão Veio com a fanta uva aí na praia, irmão Caralho Que isso O cara foi trabalhar Com shampoo na calça Que porra é essa Não, esquece Pô Só afagou Manjada de rola Esqueceu o teu pincher aí Na tua cueca, irmão Deixa em casa É Tua opinião sobre adoçante Porra, esquece também, né Adoçante Qualquer coisa que você coloque Adoçante Fica com gosto de adoçante Tu tira totalmente O gosto da Da parada Ah, mas Vai ter o erro de você Criança Pingar um adoçante No dedo E fazer isso aqui Crente que era bom Amargo Horroroso É o gosto do diabo É o gosto do inferno Horroroso Horroroso Tua opinião sobre Tatuagem velho Pô, eu sou a favor Pra caralho, irmão Favor, porra Porra, rapaziada Vamos lá O velho Normal Sem nada E o velho tatuadão O velho tatuadão é muito maneiro Mas assim, de longe Pra caralho Tu já parte da predisposição Que aquele é um velho maneiro É, viveu pra caralho É simples Cara, esse maluco aí Mané, caralho Ele deve ter vivido muito Mané, rave Orgia Saia direto Porra Fica pra caralho Bebeu Eu quero ser igual a esse cara Tá ligado, irmão É essa cara que tu faz, pô O velho tatuadão Não tem como ser Um papo ruim na mesa de barra Não tem, pô Viveu, viveu Ele tem alguma vida Ele pode ser Ele pode estar fodido No final da vida Endividado Na merda Mas, irmão Ele viveu Ele viveu, pô A pessoa que não tem medo de tatuagem Gosta de tatuagem Mas não faz por causa de trabalho No segundo que se aposenta Tem que fechar os dois braços Foda-se É isso, pô É isso Foda-se Vambora, tatuas costas Acabou Sua opinião sobre pessoas que vendem foto pelada Pô, meu rapado Vou dar aqui minha opinião Pô, a favor, meu rapado Ó, quem quiser vender foto aí Faz teu dinheiro, pô Pô, vive tua vida aí Ganha dinheiro E ainda mais por cima de otário Tarado, filho da puta Esquece Segue tranquilo Segue tranquilo Faria tranquilamente se eu não tivesse trabalho Seria o meu trabalho Seria o meu trabalho Tranquilamente Ainda mais a... Pô, a gente troca nude de graça É isso É isso, porra Tem jeito E a gente troca nude de graça, irmão E vou além As pessoas que compram também Sua favor, irmão Tu quer não contribuir com a pornografia Com o estupro das pessoas Na indústria pornográfica Pô, vá numa pessoa aí Que vende foto pelada E compra Ô, sério Pá, caralho Nossa senhora Tranquilaço Tua opinião sobre escova de dente elétrica Pô, bagulho de vagabundo Preguiçoso, né Preguiçoso Caralho Porra, irmão Aqui, ó Ó, escovou Que que é isso, cara Pô, capitalismo furinho E os trouxas caem Os caras ganharam O capitalismo ganhou de longe Tua opinião sobre chinelo havaiana Porra, titular, né Titular E assim, titular, pô Titular totalmente a favor E eu gosto até de outros estilos de chinelo Mas, porra É o titular, mano Chinelo bagulho agora Tá caro pra caralho também Cinquenta reais Cinquenta reais Uma porra do chinelo De havaiana Bagulho era dezoito Cinquenta quanto Exatamente Moleque, inacreditável Mas tudo bem, né Não tem jeito, pô Quem não usa havaiana? Todo mundo usa havaiana, pô E assim O slogan do bagulho Todo mundo usa, pô Moleque, todo mundo usa Bizarro E assim, tu não fala chinelo É havaiana É, pô É havaiana Tua opinião sobre escova de beats Pô, já bebi muito, mano Já bebi muito Principalmente no gás ali, pô É... Pô, a favor, cara Que é isso? A rapaziada que não consegue Virar numa pré Que não gosta de beber Destilado Pra não ficar muito doido Escova o beats É mais que a cerveja É menos que o destilado Nivela ali Pô, tranquilo Gostosinho Gostosinho Mas aí Um bagulho que eu tava Pensando, não Eu não fui Eu tomei essa decisão Essa epifania Sabe por que Que tá crescendo? E a próxima opinião Também já é sobre isso Sobre Opinião sobre Narguilê Vape, cigarro eletrônico Sabe por que Essas porras tão crescendo? Olha só que bagulho bizarro Porque essas empresas, moleque Tão querendo cada vez As pessoas mais novas Pra começar a viciar mais novo Então bota tipo Ousadia Tá voando agora Escova o beats Bagulho é docinho A pessoa já fica Viciada rápido O vape Já é um bagulho De abacaxi Tem um... Não é cigarro Eles botam Uma fumacinha colorida Então as crianças Tão se viciando mais cedo E não tem mais como sair Depois que tá viciado Com 15 anos de idade Caralho, bizarro Capitalismo é pique É doideira Opinião sobre Caspa Deve ser chato Pra caralho Tá ligado? O bagulho é Tipo assim O bagulho é Quando a pessoa tem uma caspa Que nem o shampoo Anticaspa Dá jeito Aí é triste É triste pra caralho E assim É... Não é culpa da pessoa Tá ligado? Beleza Pode até ser culpa De quem Por exemplo Deixa o cabelo molhado Sempre Não seca o cabelo direito Mas pô Tem gente que já nasce Com bagulho Pra... Que tem caspa Naturalmente Aí pô Feio Tipo Não usa preto Não pode usar preto Por exemplo Que aí aqui ó Tudo Caralho Cheio de caspa De roupa escura Não pode usar Pô Fudeu Fudeu Deve ser um bagulho Pra caralho Sua opinião Sobre ter irmão Pô Pica pra caralho Moleque Sou muito Eu tenho pena De filho único Papo reto Pena É isso aí Porque a pessoa Não sabe como é que é Ter irmão Barra irmã A pessoa Viveu ali Então ela meio que Não sei se fala Mas ela não sabe O quão pica é É muito maneiro É muito foda É muito foda Tipo assim É claro que obviamente Tem irmão que se odeia Mas cara Por exemplo Vou falar da minha experiência É a minha opinião Cara Assim Não tem pessoas Mais importantes Na minha vida Do que os meus irmãos Não tem Tipo assim Não tem É porque eles sabem Exatamente tudo Que se passou Na minha vida Como se passou Dividiram todos os momentos Tipo assim Faria tudo por eles Tá ligado É um bagulho Muito pica Muito pica É muito Quando você é mais velho Que é o meu caso Por exemplo Que não é o teu É meio que tu ser pai Adiantado Porque você se preocupa Você quer o melhor Você quer ajudar Pra caralho E tal Então tipo assim Eu porra Quando eu for pai Tipo assim Certamente eu vou ter Dois filhos Tá ligado É certo É certo Eu acho que eu nunca Se eu fosse Assim Se realmente Eu for pai Eu não vou ser pai De filho um homem Vou tentar ter dois filhos A mulher que é bizarro Porque a infância Tu tem uma pessoa Que teve a mesma infância E é muito doido É a mesma coisa Tudo igual Só que outra pessoa ali É seu amigo ali Ou amiga Pode ter Não se gostar muito Mas é outra pessoa Sabe tudo Eu acho isso muito doido Eu acho isso muito doido Tua opinião Sobre talarico Talarico eu nunca fui Já diria Mano Brau Vagabundo tem que morrer Eu sou a favor Sou a favor da morte Talarico morte Tá ligado Amigo do casal Ou amiga do casal Que pega O cônjuge Pô aí pra mim Não tem condição Então Pra mim não tem condição Porque tipo assim Pra mim É uma das maiores falhas De caráter Que podem existir Mano Porque cara A pessoa Se ela é capaz De fazer isso Com um amigo E que no caso Também é amiga Porque naturalmente Você se torna Amigo também Da namorada Irmão Ela é capaz De fazer qualquer coisa Contra você Irmão Contra qualquer coisa Qualquer coisa Pô É assustador pra mim É assustador Eu Pra mim Eu me afasto Na hora As histórias Que mais me assustam Eu até falo isso Com a Gomina Rapaz As histórias Que eu mais odeio Ouvir É a história Meu Jesus História de traição Moleque Entre a mim Pô moleque Eu passo mal Eu passo mal É surreal Moleque É surreal Sua opinião Sobre criança De condomínio Eu acho que Por exemplo Eu moro num condomínio Mas eu já morei Em outro condomínio Em Campo Grande Então tipo assim Campo Grande Atrás da favela Da favela do Barbante Tu não é o raizão Tu é criado Seu merda Tu é criado Em condomíniozinho Ah Não é possível Eu sou o pico Eu sou os caralho Abri o portão Papai Papai Me leva na mercearia Vai tomar no cu Não seu verda Eu mora E sabe onde eu morava Pra galera aí Quem é de Campo Grande Se tiver alguém De Campo Grande aí Favela do Barbante Que é perto da estrada Do Campinho Eu morava ali No condomínio Parque dos Eucaliptos Eu morei ali um tempo Eu morei ali um tempo Pô irmão Esquece caralho Um garoto que nasceu Cresceu num lugar Chamado Parque dos Eucaliptos Não Ali é Seu arrombado Sua opinião sobre dublagem Totalmente contra Assim Totalmente contra Totalmente Qualquer vagabundo Que vê filme dublado Irmão Você tá mostrando Que você é burro Burro Eu sou burro Você tá falando assim Eu sou burro Mas assim Em relação a dublagem Dublagem pra criança De boa Tranquilão Tá ligado Dublagem de filme infantil De boa Agora moleque Dublagem Ela acaba com o enredo do filme Ela acaba com a graça do filme Tipo Tu ouve o Leonardo DiCaprio Sendo dublado Vai tomar no cu Cara o Leonardo DiCaprio Tu vai dublar o Leonardo DiCaprio Tu ouviu o Brad Pitt dublado Não existe isso Não existe Eu sou totalmente contra Essa opinião Causou polêmica O pessoal falou aqui Valeu o menino criado No No Eucalipto Não porra Não dá Não dá Alô chat Alô não dá Poxa vida Cara Ainda bem que você chegou É assim porra Que porra é essa É Pedro Tu ouviu a opinião Tu quer usar pelo irmão Tu quer ser peludão Porra pelão no peito Tem gente que fica bonito Tem gente que fica cheiroso E ainda tem essa Pelo Fed O pior pra mim é isso Pelo Fed Então se tu não cuidar Se tu não for um cara cheiroso Higiênico Esquece Pelo é o caralho Sua opinião sobre Michael Jackson Pra mim cara É o maior fenômeno Artístico Que já existiu na música Isso eu não tenho Tanta dúvida assim Zero dúvida O maluco é um fenômeno O fenômeno Cantava pra caralho Dançava pra caralho Evolucionou a indústria Fenômeno A palavra é essa Só que cara Tem um lado da vida pessoal dele Né mano Que tipo Mancha muito isso Mancha muito isso Tu viu o documentário Tu viu pô É assustador É boladão Eu quero ver Mas pô É assustador Tipo assim Tu sai do documentário Falando É realmente Tipo ele era pedófilo Não tem como ver o documentário Falando da pedofilia E falar assim É talvez O bagulho é Porra Não tem jeito O cara Não tem mano Assim na minha opinião É o que me passou É por exemplo Ver o do Ojean Simpson Falando sobre a morte Da esposa dele Irmão Pô Não tem como Não tem como São muitos indícios ali Tá ligado Então Isso me deixa muito triste Porque pô Tem vários nomes Brabões Que tem erros graves Mas esse erro Pra mim Se for de fato Verdade Que eu acho Que é verdade Pô É um bagulho Também assustador É pior do que Esse etalarico Muito pior Tá ligado Aí é foda Isso Isso me deixa Pé atrás Tua opinião Sobre fronha De travesseiro Ah de boa De boa Tranquilão Tá ligado Tranquilão Porque não tem jeito Suja a porra Do travesseiro Se você não botar Uma fronha ali E que troque A fronha também Eu sou totalmente Higiene mano Tudo que for melhor Pra higiene Eu sou a favor Mas aí tem um agravante Que a Covas Por exemplo Ela ama roupa de cama Olha E aí Ela quis gastar 300 conto Numa roupa de cama Tá ligado Aí fodeu Isso fode Isso fode Olha ela aí Olha ela aqui Olha ela aqui 300 conto Olha Amei isso aqui Amei Porra Edredon 400 conto Que isso Não Não dá Não dá Moleque 400 conto No edredon É absurdo Tua opinião Sobre calvície Aí machuca A calvície É um bagulho Que assola Tá ligado As pessoas Machucam o coração Das pessoas Entendeu É um assunto Muito delicado Porque você cresce Acostumado A ter cabelo A gente falou A gente falou Aqui sobre pedofilia Sobre talarimbo Sobre pelo pubiano Aí chega na calvície É realmente É muito delicado A gente tem que falar Muito sério Cara É assim É aquela coisa Eu sou suspeito Pra falar Porque eu tô passando Por uma fase Complicada Assim Mas irmão Tu tá virando A curvinha ali Meu camarada Eu tô Tem uma semana Que eu tô Passando o minoxidil O Kirkland E o bagulho Eu já tô pesquisando A porra toda Parece que só faz efeito Depois de quatro meses E parece que tem um tal De É Parece que tem um tal De shedding Que o cabelo cai primeiro Pra depois crescer Eu tô desesperado Mano Se cair Caiu Fudeu Já era Não Não Volta Porque tem quatro meses Até o cabelo crescer Tem três fases lá Do crescimento do cabelo Essas porras Mas enfim Irmão É um bagulho tão triste Porque a ciência Já evoluiu tanto Tanto Que caralho Como é que não inventaram Ainda o bagulho Decente pra fazer Crescer cabelo Sem ser furando A tua cabeça Por exemplo Porque Tira a parte cabelo Daqui Dessa conversa Coloca a parte câncer É o mesmo discurso Que você tem É muito triste Irmão Caralho É muito triste É muito triste Tua opinião Sobre mijar na piscina Porra Se eu tô na piscina Que alguém mije Eu saio rebocando Da porrada Sai rebocando Pô Não é possível Pô Eu fico muito Adulto Qual é rapaziada Porra Adulto Que é isso cara Moleque E o que tem de tiozão Que faz isso Tipo assim Bebeu pra caralho O dia inteiro Churrasco 40 anos Entra ali na piscina Preguiça de mijar Dá uma mijada Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que eu já estive Numa piscina mijada E eu não sei Tá ligado Certeza que sem querer A água entrou na boca Porque não tem jeito Tá mergulhando ali Pra caralho Pô Pra caralho Nossa Tá maluco É muito mal caráter E tipo assim É mal caráter De churrasco de amigos Que tá só rapaziada Que tu ama Pô E tu me Aí é louco Pô Que isso Não É talarico da resenha É o caralho É o tipo de pessoa Que dá em cima Tua mulher Que faz os caralhos É isso aí É isso aí É o mesmo caráter Tua opinião Sobre tiktok Tudólogo Então mané É O tiktok Entra Quesito Lerdão Dos extremos Tá ligado Essa que é a minha opinião Tá ligado Essa que é a minha opinião A verdadeira opinião Eu não tô aqui pra Ah meu Deus Fazer média Não tô aqui pra fazer média Tá ligado Eu fui convidado aqui Pra falar sobre a tudologia E tipo assim O tiktok É assustador É uma rede social Assustadora E assim Eu passando Fui visitar minha sogra Nesses dias Do lado dela Tinha uma criança De 11 anos A vizinha Caralho Metendo aqui Mão na cadeira Aqui Na mesa E toma ele rabada Pro tiktok E toma ele rabada O que que é isso Cara O que que tá acontecendo Irmão Porra Aí tu vai Aí eu falei Eu tenho certeza Que é tiktok Certeza Moleque Olha só Olha só O tiktok Por que que é O nível de vergonha Alheia Acima do resto Porque Não tem interação A tua interação É produzir conteúdo Então tem muita rapaziada Que porra Produz conteúdo de forma Péssima E bagulho da vergonha Alheia E fala Pô Tô grandão E começa a dançar Um passinho Nada a ver Que fala Caralho Pelo amor de Deus Desespero Onde que as pessoas Podem te encontrar Bem É no twitter Arroba pedrosa Que é o perfil pessoal Eu falo as besteiras Lá também Arroba pedrosa Que é profissional Arroba pedrosa Arroba pedrosa Que é o perfil Mais profissional No instagram Arroba lucas pedrosa 94 E no youtube também Canal do pedrosa Que é mais uma vez Um profissional Mas Um recado aqui Aproveitando Em breve Aproveitando A baseada do chat Em breve Daqui a um mês Mais ou menos Estaremos aqui Na Twitch também Lucas Pedrosa Com a tudologia Falando de futebol Falando da porra toda E aí Quando tu Quando tu for Iniciar A gente faz Outro round De tudologia Já na sua parada Chamando A galera daqui Pra já ir embora Já ir já bombar Vambora É isso Vambora É isso aí Vamos começar Mas mês que vem Abril no máximo A gente tá aí na Twitch Obrigado aí Pela oportunidade Mais uma vez Obrigado pela galera Do chat aí Que ouviu minhas besteiras Relevem a maioria Mas é isso aí Irmão Tamo junto Obrigado aí Beijo irmão Te amo